O governador Flávio Dino assinou as mensagens de dois projetos de lei ligados à cultura maranhense que vão ser encaminhados à Assembleia Legislativa. O primeiro se refere ao lançamento da política de bens culturais de natureza imaterial. O segundo trata do Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão. Logo em seguida à aprovação da lei, nós teremos a publicação do edital referente ao primeiro apoio financeiro aos mestres da cultura popular. E ao mesmo tempo nós vamos abrir permanentemente, porque é um processo permanente, os quatro livros que vão simbolizar o reconhecimento dessas práticas chamadas da cultura imaterial. De modo que a qualquer tempo, entidades da sociedade civil, órgãos locais de cultura, Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, vão poder apresentar as suas práticas culturais, aquelas que se dão no seu território, para serem inscritas nesses livros. Após o projeto ser aprovado pela Assembleia Legislativa, vai poder receber o título de mestre ou mestra quem possui conhecimentos simbólicos e ações representativas dentro da cultura popular maranhense. Da mesma forma, vai poder ser titulado mestre, aquela pessoa que trabalha pela preservação da história e memória do Estado. Seu Raimundinho, há mais de 50 anos, brincante do Bumba Meu Boi, aprovou a ideia de ser um dos mestres da nossa cultura popular. Para mim, principalmente, é muito importante esse título de mestre. Por quê? Eu acho muito importante ao governador que não teve um que lembrasse dos boeiros, dos que fazem cultura no Estado do Maranhão. E esse foi o único que se lembrou de dar esse título para a gente. E a gente merece ser mestre, porque é mestre naquilo que sabe fazer, naquilo que faz. Assim como o Sr. Raimundinho, quem quiser receber o título vai ter de seguir alguns critérios. Entre eles, a comprovação do conhecimento popular tradicional, reconhecimento público, memória relevante para a transmissão do saber e residência oficial no Maranhão há pelo menos 20 anos. São vários critérios minuciosos que preservem aqueles realmente que são os mestres, que são reconhecidos, que têm um saber notório e que possam transmitir esse conhecimento para todo o Estado. Não só para São Luís, a capital, mas que se possa disseminar para todas as crianças, para todo mundo que quer entender, que precisa aprender o tão glorioso que é a cultura maranhense. Todo o processo de titulação vai ser coordenado pela Superintendência de Patrimônio Cultural do Estado. Estamos esperando o edital da FAPEMA, após a aprovação da lei, pela Assembleia, para a gente começar, de fato, esse processo. E nós vamos ser meio que o intermediário e o guia para que esse projeto saia e que seja da forma mais tranquila e mais transparente possível.